Alô meu querido, fala minha querida, vamos começar mais uma aulinha de medicina legal e desta vez nós vamos falar a respeito de um tópico que vai cair na sua prova se tiver no seu edital. A chance é bastante grande, até porque não é um tópico muito fácil não. O tópico da aula de hoje é a parte que vai trabalhar antropologia forense ou chamada também de antropologia médico legal. Doutor, antropologia é sempre bom, eu gosto sempre de conversar com você a respeito da origem das palavras. Isso aqui nos ajuda demais a trabalhar com conceitos para você. Quando você pega a palavra antropologia, antropo vem de homem, logia vem de estudo. Estudo do homem do ponto de vista médico legal ou forense. Pedro, antropologia forense ou antropologia médico legal são sinônimos? Aqui para nós sim, até porque a nomenclatura, a terminologia forense diz respeito, remete a ideia de fórum, doutor, utilizado para a área judiciária. Então alguns conceitos, como você certamente já deve ter visto comigo, trabalha com a questão de estudos médicos, na verdade conhecimentos médicos aplicados à área jurídica. Isto é médico legal ou forense. Tudo bem? Então a antropologia médico legal trabalha basicamente com métodos de identificação e de identidade do homem. Então trata-se de uma área da medicina legal que estuda duas coisinhas. Primeiramente estuda a identidade e em segundo lugar a identificação. Pedro, mas identificação e identidade não são a mesma coisa? Não, absolutamente errado se você dizer que isso aí são coisas sinônimas. Olha só, quando eu trabalho com o conceito de identidade, doutor, a minha meta com você é estabelecer um parâmetro bastante razoável. Quer ver? Identidade é um conjunto de elementos que torna você único, que torna um ser vivo único. Tudo bem? Exemplo clássico. As pessoas, comumente, elas apresentam, por exemplo, olhos de determinada característica, tamanhos diferentes, cor do cabelo, tamanho dos dedos, tipos de ossos e por aí vai. Então, neste sentido, a identidade nada mais é do que um conjunto de elementos que torna uma pessoa única, o que de fato individualiza cada um. Então, um exemplo técnico mais prático é o DNA, por exemplo. Então, identidade nada mais é do que um conjunto de elementos que individualiza uma pessoa. Que individualiza uma pessoa. E é por isso que é importante se trabalhar com sinais gerais e sinais específicos de identificação. Sinais gerais são sinais que não geram certeza. Nós vamos ver já já. Sinais gerais são sinais que não geram certeza. Por exemplo, marcas de nascença. Será que existem pessoas que têm marcas de nascença parecidas? Claro que existe. Por exemplo, o nosso câmera tem a pinta da Angélica na perna. Quando você for analisar, já viu aquela pintinha? Ele tem aquela pinta da Angélica na coxa, não é verdade, Jason? Pois é, é verdade. Ele até concordou aqui com a gente. Show! Então, isto vem a ser a identidade. Um dos elementos, por exemplo, seria a marca de nascença. Outro exemplo, outro exemplo não. Em outro lado, por outro lado, a identificação, ela não se confunde com a identidade. Por quê, Pedro? Identificação é um processo. A identificação é uma técnica, é um procedimento para se identificar algo. Então, identificação, quais são os métodos de identificação? Por exemplo, a bertilionagem, a dactiloscopia e por aí vai. Então, nesse caso, identificação nada mais é do que um método ou uma técnica, olha só, um método ou uma técnica que atribui ou que identifica alguém. Ok? Tranquilo? Bastante interessante você saber diferenciar essas duas características que nós temos aqui. Portanto, identidade e identificação não se confunde. No seu material, eu deixei o conceito um pouquinho mais robusto, que é um conceito um pouco mais doutrinário a respeito do tema. Mas, doutor, sabendo essas diferenças aqui, você já consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona a tal da antropologia médico-legal ou antropologia forense. Tudo bem? Além disso, eu coloquei para você uma observação, que é o reconhecimento. O reconhecimento também não se confunde com identificação, muito menos com identidade. Na identificação, geralmente o perito, ele nunca teve contato com determinado indivíduo e simplesmente atribui uma identidade a ele por meio de processos de identificação. Já no reconhecimento, reconhecimento, olha o prefixo, re. O prefixo re diz respeito que você já viu aquele objeto ou aquela pessoa anteriormente e vai fazer um novo conhecimento. Reconhecimento exige contato prévio, doutor. Tudo bem? É o que acontece lá em processo penal, por exemplo, com reconhecimento de coisas e pessoas. Por exemplo, uma testemunha ocular ou até mesmo uma testemunha que se relacionou ali na situação do crime. Show de bola? Tudo bem? Então, falamos a respeito de identidade, identificação e reconhecimento. Agora, deixa eu trabalhar com você um pouquinho o que vem a ser a tal da identificação judiciária ou policial. Doutor, a identificação judiciária ou identificação policial, ela é muito utilizada hoje na prática policial. Não é à toa que ela é chamada de identificação judiciária ou policial, não é verdade? Essa identificação, ela consiste em métodos de identificação aplicados à área forense. E para começar a falar um pouquinho a respeito de identificação judiciária ou de policial, eu tenho que apresentar para você primeiramente um histórico. Doutor, antigamente, para se marcar criminosos ou pessoas que já supostamente cometiam crimes, eram utilizados, por exemplo, métodos muito mais brutos do que atualmente. Já ouviu falar, por exemplo, do ferrete, em que eles esquentavam, por exemplo, o ferrete no fogo e marcavam a pessoa e derretia, inclusive, a pele, marcando que essa pessoa cometia determinado crime? Pois é, pessoas que cometiam furto ou roubo, tinham dedos ou até mesmo a mão cortada. O código de Hammurabi, por exemplo, que é um código lá do Egito, também trabalhava com penas altamente brutas, inclusive a questão de mumificação ou até mesmo pena do sol. A pessoa tinha que ficar no sol e, geralmente, vinham animais comer essa pessoa aí, a pessoa que foi sentenciada à pena de morte, né? Então, existem vários e vários métodos que você tem que tomar cuidado em relação ao histórico. Antigamente, métodos brutais, brutais mesmo. Atualmente, utiliza-se aquilo que a gente chama de dados antropométricos ou antropológicos. Na verdade, um conjunto dos dois, na verdade. Pedro, e o que significa a palavra antropometria? Antropo remete à ideia de homem e metria significa mensuração. Mas mensuração do quê, Pedro? Diâmetro da cabeça, tamanho do rádio e da una, tamanho do úmero, tamanho do fêmur, a questão de curvaturas, ângulos faciais e por aí vai. Então, isto vem a ser a chamada antropometria, tudo bem? E dados antropológicos, nós vamos ver lá pra frente como é que ele vai se traduzir, ok? Geralmente, dados inerentes à natureza humana. DNA, a questão de arcada dentária, a utilização de sapatos e por aí vai. Tudo bem? Eu tenho que falar, citar primeiramente um histórico que diz respeito ao Alfonso Bertilion. Esse, pra medicina legal, tem uma importância crucial. Por quê? Ele antecedeu um cara que nós chamamos de Juan Vucetti, um argentino. E o Alfonso Bertilion, ele era um oficial policial. Ele não era um perito, propriamente dito, mas ele gostava muito dessa história de identificação. Como na época não existia essa profissão de papiloscopista e perito criminal, na época o Alfonso Bertilion, que era oficial de polícia, ele inaugurou o primeiro laboratório de identificação. Só que não era um laboratório muito, laboratório oficializado de polícia científica. E não, quem trabalhou primeiramente com a polícia científica dentro da polícia foi um cara chamado Edmond Locard. O Bertilion foi o primeiro a estabelecer um laboratório de identificação antropológica, ou seja, dentro da medicina legal. Tudo bem? E o Alfonso Bertilion se utilizava da técnica de antropometria, fazendo que tipo de análise, Pedro? Inclusive, a sua técnica, muito humildemente, foi apelidada com o seu sobrenome, não é verdade? Bertilionagem ou Bertilionismo. Você pode encontrar os dois termos na sua prova, tá? Então, o que vai ser a Bertilionagem ou Bertilionismo, doutor? Nada mais é do que uma técnica que se utiliza da antropometria, verificando, fazendo o procedimento de identificação por meio de quatro tipos de análises. Primeiro, mensuração de ossos, fotografia sinalética, retrato falado e marcas particulares. Pedro, ossos, medição de ossos. Doutor, existe, por exemplo, o craniômetro de galvão, que na verdade é algo mais moderno do que a antropometria de Bertilion, mas seria um exemplo, por exemplo, de antropometria. Outros índices que ele utilizava, por exemplo, a divisão feita entre tamanho de úmero e tamanho de fêmur. Ele conseguia dizer se a pessoa, quantos anos ela tinha, se era homem ou se era mulher, só que você vai perceber lá na frente que isso não foi tão bem desvendado, até porque apresentava muito erro. Os homens e as mulheres, em alguns casos, eles se parecem muito em se tratando de antropometria. Tudo bem? Fotografia sinalética. O que é isso, doutor? A fotografia sinalética nada mais é do que aquela fotografia que você tira diante de uma câmera, frente a frente e em seguida, perfil. Percebeu? Isso é fotografia sinalética. Retrato falado. Retrato falado nada mais é do que uma técnica em que a pessoa fala características e a partir destas características um profissional vai descrever, vai desenhar mais ou menos como é que funciona essa pessoa. E marcas particulares, como eu citei para você, tatuagens, a questão de cicatrizes, marcas de nascença, malformações e por aí vai. Então, a antropometria de Bertilion ou Bertilionagem se utiliza dessas quatro técnicas aqui para fazer, de fato, a identificação de pessoas. Vamos conversar um pouquinho melhor a respeito destas técnicas. Olha só. Quando eu trabalho com você com essa questão da Bertilionagem, doutor, é importante citar, primeiro, olha só que legal. As pessoas, até os 20 anos, na verdade, nós sabemos hoje que isto varia também bastante, mas as meninas, as mulheres, elas tendem a crescer até aproximadamente os 15, os 16 anos. Enquanto os homens, ele tem um crescimento mais acentuado até os 21 anos. Isso, basicamente, por conta do tipo de osso e também do disco epifisário, crescimento longitudinal. Mas eu não vou nem citar isso com você agora. Mas, como homens e mulheres têm uma faixa de limitação de altura, em crianças e adolescentes eu não consigo aplicar a técnica. Pedro, por quê? Porque ela está em fase de crescimento. E isto varia, não precisava nem dizer. Tem crianças que se tornam altas muito rapidamente e outras que demoram mais. Eu, no meu caso, demorei um pouquinho, né? E não cresci tanto. Eu, para você ter ideia, você acha aí na tua casa que eu tenho 1,80m, 1,85m? Não. Eu tenho 1,73m, eu sou baixinho. Tudo bem? Então, nesse caso, a Bertilionagem, ela não se aplicava, por exemplo, a crianças e adolescentes e pessoas muito idosas. Pessoas muito idosas também têm uma tendência a reduzir crescimento. Tudo bem? Então, acima de 65 anos e abaixo de 20, não era possível se utilizar da técnica de Bertilionagem. Esse era um problema. E, para a técnica de Bertilionagem, se utilizava, basicamente, 2 tipos de medidas. Na verdade, 2 não, né? 11 tipos de medidas. Quais seriam essas medidas, na prática, Pedro, que eu conseguiria detectar? Olha só, vem aqui comigo na tela para a gente dar uma olhadinha. As 11 medidas utilizadas, hoje, pela Bertilionagem em se tratando de mensuração de ossos. Olha só, primeiro, o diâmetro anteroposterior da cabeça, diâmetro transversal da cabeça, comprimento da orelha direita. Pedro, tinha que ser da direita? Tinha que ser da direita. Por quê? Só para ele saber, né? Sei lá, padronizaram isso. Diâmetro bisigomático. Pedro, o que é o diâmetro bisigomático? Se você for pegar a sua cara, olha só que bonita a minha cara, o nariz e a boca. O zigomático é esse ossinho aqui, que fica meio saliente. Seria essa distância do bisigomático, tá? Comprimento do pé esquerdo, olha só, se for da direita, dá merda, né? Comprimento do dedo médio esquerdo. Comprimento do dedo mínimo. Comprimento do antebraço. Estatura, envergadura com braços abertos e altura do busto. 11 medidas sendo utilizadas hoje, na verdade, à época, por Bertilion, que na verdade nós percebemos que são utilizadas hoje, né cara? Hoje não, né? Naquela época mais utilizadas. Pedro, tem que saber essas 11 medidas? De fato, tem que saber. Até porque uma prova mais elaborada, ela pode exigir de você. Volta comigo então aqui, para a gente conversar um pouquinho a respeito de mais um ponto relacionado à Bertilionagem. Eu não sei se você percebeu, ao fazer essas mensurações e a depender do tipo de pessoa, essa medida ela não vai bater. Se você usa esse conjunto de 11 medidas para pessoas, às vezes ainda assim eles batem e aí não consegue diferenciar tão bem as pessoas. Por isso que se mostrou ao longo do tempo como uma técnica ineficaz e por consequência foi abandonada. Foi substituída, nós vamos ver depois, pela impressão digital. Tudo bem? Principalmente pela impressão digital. Mas hoje ainda se utiliza algumas coisas relacionadas à antropometria, Pedro? Sim, se utiliza. Tá? Olha por que foi abandonado. Muitas fichas arquivadas de casos não resolvidos. A questão de muitos erros na hora de se mensurar. Só era aplicáveis a adultos e baixa precisão. Até porque não se tratava de um método preciso no sentido de que, porra, a depender da pessoa não batia o dado, meu velho. Você fazia a mensuração do rádio e da UNA e simplesmente falava, eita, dando alguma coisa errada. Essa pessoa tem uma UNA mais curtinha, outra maior, mas ambos são homens. Como é que tá dando diferença? Percebeu? Então não tem uma precisão tão adequada quanto nós gostaríamos. E no Brasil, Pedro, eu já vi banca perguntando se no Brasil já houve implementação da técnica de antropometria. E de fato já houve, doutor. De fato já houve em 1894, lá no estado de São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. Tudo bem? São os três estados que trabalhavam mais ou menos com esse tipo de técnica. Mas de maneira muito rudimentar, muito assim ineficaz mesmo. Tudo bem? Já foi utilizada no Brasil, mas óbvio, foi abandonada por um método um pouco mais robusto, que nós vamos conversar já já. Avança comigo, que eu ainda quero conversar com você um pouquinho a respeito do retrato falado. Olha só. Falamos de identificação de ossos e agora eu vou falar do retrato falado. Doutor, retrato falado nada mais é do que aquele retrato em que você detecta a chamada fisionomia da face. Pedro, mas que diabo é fisionomia da face? Para a doutrina médico legal, eu consigo dividir o chamado retrato falado em três tipos de características. Em que geralmente se faz uma série de quesitos, perguntas, para a pessoa que vai fazer o retrato falado. Primeiramente, características cromáticas. Pedro, como assim características cromáticas? Primeiro se pergunta qual era a cor do olho do suspeito, se a vítima conseguiu detectar. Qual era a cor da pele e qual era a cor do cabelo. Características cromáticas são características relativas a cores. Então, primeiramente, a pessoa vai retratar, ela vai ditar especificamente do que ela se lembra a respeito das características cromáticas da face. Em seguida, vai se perguntar características morfológicas. Pedro, como assim morfológicas? Como que era o formato basicamente do seu nariz? Se era uma pessoa que era mais careca ou menos careca? Se era uma pessoa que tinha orelhas grandes ou orelhas pequenas? Como é que era a mandíbula da pessoa? Oi, doutor, pelo amor de Deus. Esse osso aqui de baixo chama mandíbula, não é maxilar não. Maxilar você tem dois aqui em cima. Aqui de baixo chama mandíbula, beleza? Você nunca mais vai esquecer essa parada. Ai, meu maxilar tá doendo. Maxilar é em cima, não é embaixo. Beleza? Então, características nesse sentido, você tem que se lembrar em se tratando de característica morfológica. Além disso, eu avanço com você com características complementares. Mas, porra, será que ele tinha brinco? Será que ele tinha algum tipo de piercing? Será que ele usava bigode? Era barbado ou não? Até mesmo a presença de tatuagem na face. Tudo isso é que são características complementares. O conjunto destas características traziam à tona a figura do suposto criminoso. E é por isso que hoje os métodos mais utilizados, hoje na verdade é assim. A tendência é utilizar mais método automatizado, doutor. Não precisava nem dizer isso. Hoje ferramentas computacionais como softwares conseguem desenhar com muito mais precisão, inclusive em imagem 3D, o retrato falado. Se você for pegar, por exemplo, o Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação, os papiloscopistas já trabalham muito melhor com essa identificação, fazendo diretamente esse tipo de método. Tudo bem? Esses métodos podem ser artísticos ou podem ser métodos por meio de kits. O Identikit ou o Photokit. Como assim, Pedro? Método artístico, você vai descrevendo, por exemplo, angulações, formatos, e o perito oficial lá, ele vai desenhar, ele vai tentar esquematizar mais ou menos como é que é feito. Esse é chamado de método artístico. Só que hoje é muito mais interessante, além dos softwares, dos sistemas automatizados, se utilizarem também kits. Como é que funciona o tal do Identikit, Pedro? Esse Identikit nada mais é do que o Identikit que tem vários padrões de face, em que você sobrepõe, por exemplo, figuras de orelhas maiores, orelhas menores, bigode, olhos, e vai tentando desenhar mais ou menos como é que funcionava aquela pessoa. Então, o Identikit trabalha com superposição de imagens, enquanto o Photokit é um quebra-cabeça. Você vai fazendo colocações de acordo com aquilo que vai sendo descrito pela pessoa. Tudo bem? Inclusive, muito mais, muito detalhado, hein? Bem interessante. Esses são os métodos hoje para se trabalhar com o retrato falado. Show de bola? E a fotografia sinalética, doutor? Fotografia sinalética, como eu havia dito, é aquela fotografia que geralmente você vê em filme. A pessoa tirando uma foto, primeiramente frontal e depois em perfil. Só que o perfil utilizado é o perfil direito, em uma medida de 1 para 7, ok? Então, tira-se fotografia nesses dois sentidos, por quê? A partir do momento em que a pessoa tira a fotografia diretamente, reto para a câmera e depois lateralmente, é importante citar que hoje os métodos também automatizados, principalmente softwares, conseguem detectar distância entre sobrancelha, distância entre os olhos, distância entre olho e sobrancelha, distâncias auriculares, distância do nariz até o queixo, e conseguem fazer toda a antropometria da pessoa diretamente pela fotografia sinalética. Então, isso é muito importante também e é usado, inclusive, até hoje. Valor relativo. Doutor, muitas pessoas também apresentam valores muito semelhantes no que tange a fotografia sinalética. Por isso que ela nunca sozinha vai conseguir subsidiar uma boa perícia. Nunca sozinha a fotografia sinalética vai trabalhar diretamente com um método altamente eficaz. Raramente isso acontece. Tudo bem? Isso é fotografia sinalética que nós conversamos a respeito do método da bertilionagem agora. E para a gente fechar, eu trouxe para você um contexto da fase científica. Tudo bem? A fase científica nasce depois que a gente trabalhou um pouquinho melhor com bertilionagem. Por quê? Porque a fase científica começou-se a se fazer testes para analisar a veracidade de determinadas técnicas de antropologia. E aí começou-se principalmente a analisar a questão da raça. Inclusive, quando nós vermos a continuidade aqui da antropologia, um primeiro método científico a ser utilizado seria a questão da raça. Olha só. Quanto à raça, basicamente, eles conseguem dividir em calcasóide, mongoloide e negroide. Calcasóide são aquelas pessoas brancas de origem europeia. Mongoloide são os asiáticos. E negroide são os africanos. Basicamente, três raças que deram origem às pessoas atualmente. Só que eu só tenho um problema, né? No Brasil é putaria pura, não é verdade? Tem miscigenação de negroide com mongoloide. Tem calcasóide com negroide. Tem tudo que você imaginar aqui. Então, no Brasil, a identificação por raça não dá muito certo. Tudo bem? A não ser que seja um caso muito mais específico. Show de bola? Nós vamos detalhar isso aqui um pouquinho melhor em seguida quando nós falarmos a respeito de raça de identificação por meio, por exemplo, de análise craniométrica. Tudo bem? Superado isso, eu ainda quero te fazer um convite para analisar uma imagem. Doutor, detectou-se, detectou-se uma ossada hoje em se tratando de cena do crime? A primeira coisa que se vai identificar é saber se esse osso é ou não é humano. E isso é feito basicamente por uma análise, obviamente, de ossos mais longos, principalmente por conta da inervação e também do tipo de irrigação desse osso. Quer ver? Vem comigo para a tela. Quando nós trabalharmos, quando nós trabalhamos basicamente com essa análise óssea, é importante citar para você que isso aqui seria um corte transversal. Imagina um ossinho aqui, ó. Um osso longo aqui, que bonitão. O que eu fiz nesse osso? Eu fiz um corte transversal e estou mostrando a microscopia para você. Essa aqui seria a periferia do osso, tudo bem? E o osso, ele é organizado em osso compacto e osso esponjoso. Doutor, na parte mais esponjosa, nós encontramos vasos mais calibrosos. Enquanto no osso compacto, nós encontramos os chamados sistemas de Havers. Olha só, os sistemas de Havers nada mais são do que sistemas que conseguem detectar a união daquilo que a gente chama de ósteum. Perceba que os ossos, eles são organizados de maneira concêntrica. Várias sequências de osteócitos e matriz óssea sendo organizadas. E no centro deste ósteum, encontram-se os chamados canais de Havers. Doutor, estes canais de Havers, quando nós pegamos esse diâmetrozinho aqui ó, se esse diâmetro ele for superior a 30 micrômetros, significa que esse osso ele é humano. Tudo bem? Então isso é uma das coisas que a gente consegue identificar, por exemplo, se o osso é ou não é humano. Uma das análises a serem feitas. Esses aqui são os chamados canais de Havers e esses que cortam transversalmente os ossos são chamados de canais de Volkman. Então canais de Havers e canais de Volkman são boas técnicas para se utilizar para a identificação de um osso, para saber se esse osso é ou não é humano. Tudo bem? Tranquilão? É isso que eu queria conversar com você na aula de hoje e vamos resolver alguns exercícios agora acerca do tema. Vamos lá? Vamos fazer primeiro uma análise histórica da parada. As técnicas de identificação criminal usadas hoje pelas forças policiais americanas estão enraizadas na ciência da antropometria, que se concentra na medição e registro mediculoso de diferentes partes e componentes do corpo humano. Geralmente a aplicação da lei no final do século XIX e no início do século XX acreditava que cada indivíduo possuía uma combinação única de medidas diferentes de partes do corpo e a comparação dessas medidas poderia ser usada para distinguir os indivíduos. O criminologista que primeiro desenvolveu a técnica do sistema antropométrico foi, doutor, muito fácil, né? Só falei com você de Alfonso Bertilion. Pedro, por que não foi Cesare Lombroso? Doutor, vai lá para suas aulas de criminologia. Cesare Lombroso, quando ele começou a atuar, ele não, de fato, ele trabalhou com essa questão de antropometria, mas não para identificar pessoas. Ele utilizou a antropometria basicamente para verificar perfis criminosos, pessoas que têm uma tendência maior ou não de cometer crimes, ok? Malpig trabalhou mais com a parte de impressão digital, Vucetti também, e Henrico Ferri é um criminologista que trabalha com sociologia criminal, tudo bem? Sociologia criminal. Portanto, nesse caso, estamos diante do gabarito letra B da nossa primeira questão. Olha a próxima. Nas análises forenses, é importante reconhecer diferenças histológicas entre ossos humanos e não humanos. Quando estamos diante de um osso humano adulto, esperamos encontrar na histologia, letra A, canais de harvores mais largos com até 8 por milímetro quadrado. Pedro, de fato, acontece isso daqui. Se você for pegar uma análise mais minuciosa, o que eu havia dito para você? Eu trabalho com esses canais de harvores, eles vão ter mais, aqueles que têm mais de 30 micrômetros, você vai dizer que comporta até 8 canais sanguíneos passando ali. Portanto, de fato, o gabarito é a letra A. Predomínio de osso plexiforme? Também não. Canais de harvores em maior número chegando a 40? Não. Pode haver o mesmo número de canais, a única diferença é que o diâmetro é diferente, né? Ósteons tendendo a se alinhar em fileiras limitadas por bandas? Também não. E ósteons tendendo a se alinhar em fileiras em formato regular? Doutor, também não. Isso aqui não diferencia. Essas duas características você encontra tanto em homens, tanto em pessoas humanas, quanto em animais. Como se o homem não fosse animal, né? Vamos lá. Olha a próxima. Antroposcopia vai trabalhar basicamente com a forma, com o tipo, microscopia de algumas análises do corpo. Então, a antroposcopia é qualitativa, enquanto a antropometria é quantitativa, porque eu tenho que medir, ok? Então, nesse caso, vamos lá. Letra A. Quantitativa e qualitativa? Na verdade, o inverso disso aqui, né? Qualitativa e subjetiva? Não. Qualitativa e quantitativa? De fato. Gabarito, letra C. Aí pra nós na prova. Tudo bem? Tranquilão? Doutor, era isso que eu queria conversar com você a respeito de antropologia. Só introduzimos a matéria. Eu peço só pra você pegar essa na sua introdutória pra subsidiar os seus estudos daqui pra frente também. Então, vamos lá.